Entrando no teu buscador, você vai digitar www.classroom.google.com, tudo bem? Dá um enter lá, e daí você vai perceber que ele precisa de um login e senha do Gmail, tudo bem? E super simples, super tranquilinho, é só você utilizar, fazer uma conta do Gmail, tá? Eu peço para que você ajude o seu professor, quando você for criar o seu Gmail, já crie o teu Gmail com o teu nome, ou com uma foto sua, para que fique mais fácil depois para o professor dar um feedback e saber quem é você, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, Gabriel Pereira, que sou eu, tá bom? E vou colocar minha senha para o acesso, tá bom? Vou colocar aqui rapidinho. Aí, tá bonito, tá beleza. E quando você clicar no próximo, vai perceber que ele vai abrir uma tela bem grande para você aí, sobre o Google Classroom. Ele está me levando para lá, ó, Google Sala de Aula, já perceba que ele já deu uma logada aqui em cima, ó. E ele vai abrir essa tela aqui. Essa tela aqui que você vai ver, ela está zeradinha, tá bom? Porque eu acabei de fazer esse login. Vai aparecer aqui para você, ó. Google Sala de Aula, ajuda as turmas, vai ver que é você aqui bonitinho. Eu vou dar o Continuar. E daí, você vai ver que não vai ter nada aqui, ó. E daí, você vai ter que criar ou participar de uma turma. Tá vendo aqui? Você vai clicar aqui, ó, em Participar, nesse Mais, vai aparecer duas opções. Em Participar de uma Turma e Criar uma Turma. Criar uma Turma é coisa para os professores. Você, aqui, vai participar de uma turma. Seu professor vai te mandar um código. E é esse código que você vai digitar aqui. Só um pouquinho que eu já vou buscar meu código e já volto. É isso aí, galera. Vamos começar aqui de novo. Você está já percebendo que eu digitei um código. Eu não vou deixar esse código aparecer para você. Afinal de contas, você vai digitar o código que o seu professor for mandar para você. Tá ok? Digitou o código, vai clicar aqui em Participar. Tudo bem. Quando você quiser em Participar, vai aparecer aí Fazendo Inscrição. E ele automaticamente já te coloca na sala. Tudo bem? Essa vai ser a sua sala. É nessa sala que você vai participar. É aqui que você vai trabalhar com os teus professores. Aqui vai ser um mural onde você mesmo pode publicar coisas para o teu professor, para os teus colegas também. E é super tranquilo. Aqui você pode digitar, fazer perguntas, tirar dúvidas. É só clicar aqui em Compartilhar algo para a turma. Você pode colocar aí, tipo, tenho algumas dúvidas, professor. Você poderia me ajudar? Tudo bem? Aí você pode até adicionar aqui uma foto. Você pode pegar aqui um link de um site que você viu, que você ficou em dúvida. É super tranquilo. Clicou aqui em Link. Vai aparecer o link para você digitar. Você pode simplesmente copiar o link da sua ULR. Tá bom? Aqui. Vamos supor, eu vou digitar aqui o site só português. Vamos ver se vai achar alguma coisa aqui. Só português gramática. Aqui, vamos supor. Sessões de gramática. Aí você digita, pega toda essa ULR aqui. Vamos supor que você ficou em dúvida em alguma coisa aqui. Você clica aqui com o botão direito. Copiar, põe colar aqui e adicionar link. Vai aparecer o link aqui embaixo para você. Ficou em dúvida em alguma videoaula, em algum arquivo que você tenha feito. Clicou aqui no arquivo. Simplesmente, você vai poder fazer um upload do seu arquivo. Selecionar o arquivo no seu dispositivo. É como se fosse anexar um e-mail. Tá bom? Vou clicar aqui em algum arquivo. Vai aparecer meu arquivo bem aqui. Vou lá embaixo, apertar em fazer upload. Já vai subir aqui. Olha que bonitinho. Aí, paquito. Tá aí, ó. Ou se não, você pode ir em alguma coisa do YouTube. Tá com dúvida? Digita aqui, ó. Tipo assim, ó. Complemento nominal. Aí você ficou em dúvida. Vamos supor, num videozinho que você viu lá no YouTube. Que é esse segundo vídeo aqui, ó. Clicou no segundo vídeo ali, ó. Adicionar. Ele também já vai adicionar para você aqui, ó. Tá bom? Aí depois é só postar. Tranquilo? Não tem erro. Ó, postei aqui. Já vai subir as dúvidas para o meu professor, ó. Apareceu o meu nome aqui. As dúvidas que você selecionou com aqueles links que você fez. Tá legal? No próximo a parte do meu videozinho, eu já vou mostrar para você como que é para fazer uma atividade. Que vai ser super jóia. Tá bom? Valeu! Fala aí, meu aluninho. Tá prestando atenção? Vamos lá. Então, aqui, ó. Chegamos na tua porta de entrada aí do Classroom. Clica na tua turminha que você já vai estar cadastrado. Já fiz algumas atividades para que você veja como que é feita. Como que você pode trabalhar com essas atividades. A primeira delas a gente já mostrou aqui para você. Como é você mandar uma pergunta para o seu professor. O teu professor te respondeu aqui, ó. Sou eu de novo respondendo. Responder o aluno. Então, tá certo aí. Bonitinho. Ele já te responde. Você pode comentar aqui de novo. Outro comentário. Você pode colocar e fazer uma discussão aí com o teu professor. E assim sucessivamente. Tá bom? Aí vai ter todas as respostas tranquilamente. Vamos para atividades. Atividades aqui. Volta aqui em cima. Na atividade você vai ver que eu já fiz toda uma separação aí para você. Tá bom? Vamos começar com tarefas de casa na quarentena. O professor fez um teste aí para você. Ver a atividade. Aqui que é importante. Presta bem atenção que essa é a parte mais legal. Clicou em ver atividades. Aqui está a atividade. O nome da atividade do teu professor. Todos os atributos que o teu professor vai pedir, né? Que ele faça. Videoaulas. Assim como você fez com o teu comentário. Ele também pode fazer alguma coisa, né? Algum documento. E daí você pode fazer comentários para a turma em geral. Tá bom? Geralmente é aqui que eu deixo. Quando eu faço a minha live com os alunos. Eu peço que vocês comentem aqui, ó. Porque daí vai estar aqui a live do Gordinho, né? Todos os trabalhos que eu quero que vocês façam. Vai estar o link do Gordinho aqui para você ver a live. E daí é aqui que eu quero que você comente. Que é ali que eu vou dar olhando enquanto eu estiver fazendo a live e respondendo perguntas. Tudo bem? Aí vamos supor que ele pediu para que você fizesse um parágrafo sobre esse vídeo aqui que ele pediu para que você visse. Tá bom? Aí você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui nessa aba de seus trabalhos? Você vai adicionar ou criar outra situação. Você pode tanto responder com o link ou responder com o arquivo. Você já fez no Word a resposta. Ou você pode responder a criando um novo aqui. Tá bom? E aqui que é importante. Vamos supor que você fez com o arquivo do Word. Clicou em ali arquivo do Word. Selecionou. Tá bom? Vamos achar um arquivo de Word aqui. E numa avaliação qualquer. Botei um arquivo do Word. Vou fazer um upload. Tá vendo? Legal, né? Tá vendo que ali já ficou a tua resposta? É a resposta que o teu professor te pediu? Aí, já viu que o próprio Google já te mostra como entregar. Ou se não, e é esse que eu quero que você preste bem atenção. Que é aqui que você pode fazer uma ferramenta muito bacana. Que é adicionar ou criar. Você põe aqui, ó. Os meus alunos, principalmente os que estão ouvindo aí. Alunos de produção de texto. Ó, vem aqui em documentos. Tá vendo que ele criou um documento aí pra você. Tá legal? Olha que bacana. Ele tá criando. Se você clicar nele, ele já vai abrir uma outra tela aqui pra você. Tá vendo que bacana? E ele abriu um Word online. Olha que legal. Super bacana. E vamos supor que eu pedi pra que você fizesse a descrição de uma personagem. Então, você fala assim, ó. Descrição da personagem. Aí você coloca ela assim. Brian. Brian. Ele lá se escreve. Brian, assim. Dois pontos. Um menino muito esperto e cauteloso gosta de brincar com as pessoas e com seus bichos de estimação. Tudo bem? Aí você pode digitar. O que é interessante neste documento? Não precisa apertar em salvar. Não precisa. Porque cada vez que você vai digitando, ele já vai salvando. Uma ferramenta super inteligente do próprio Google. Se você apertar em sair aqui em cima, ó. Tá vendo que aqui tá teu documento? Se você clicar nele aqui, ó. Ele já abre de novo o documento editado. Olha que legal. Tá vendo? O que é bacana dessa ferramenta? O professor, ele vai poder interagir com o teu texto. Você vai ver que bacana. Ele já me deu uma situação. É Brian que escreve. Viu? Ele já vai apertar aqui. Vai aparecer um monte de sugestões do teu professor. Tipo, adicionar comentários. Olha aí. Professor, não gostei dessa parte. Gostei dessa parte. Cuida aqui. Cuida aqui. É muito legal. Eu sou se você. Eu tentaria utilizar muito essa ferramenta. Que é bem bacana. Se você já terminou de fazer o teu trabalho, não esquece de fazer isso. Aqui você pode mandar, ó. Antes disso, desculpa. Mandar comentários particulares para os teus professores. Tá bom? Então, ó. Não entendi. A pergunta número sete. Por favor, me ajude. Ou ajude, né? Ajude. Tá bom? Aí isso é legal que nenhum dos teus outros colegas vem. Só vai ser você e o teu professor. Tudo bem? Não esquece. Terminou de fazer? Entregar. Tá bom? Ele vai perguntar, ó. São esses arquivos mesmo que você vai entregar? Tudo certinho? Você fala, entregar. É isso mesmo que eu quero. Tá bom? Aí você fez a atividade. Só agora você fez a atividade. E você mandou para o teu professor para ele fazer. Para ele verificar se você fez a atividade tudo certinho. Fechou? Vamos para a próxima atividade? Outra atividade. Essa aqui você já fez. Tá bom? Aparece aqui a data da entrega. Quando você já fez. Devolvido. Status que você mesmo já fez. Item postado. A hora que você postou. Tudo bem? Então, tá feito. Vamos para a próxima atividade. Opa, desculpa quem voltou. Próxima atividade é esse teste aqui, ó. O professor fez. Ele já vai apertar aqui para você, ó. Se você quiser ver a atividade. Vai aparecer aqui, ó. Os comentários particulares. Tá, ó. Formulário. Teste. Vai clicar aí para você responder, ó. Ele fez uma questão aí, ó. O menino chutou a bola. Qual que é o sujeito da oração anterior? Ah, não sei. Vamos supor. Vai que é o menino. Clicou. Você vai enviar? Enviei. Pronto. Responde o teste. Ele quer que você veja a sua pontuação, ó. Você, ó. Questões sobre o sujeito. Você já terminou. Veja a sua pontuação. Clicando para ver a pontuação. Você já vai ver se você acertou ou não, ó. Ó. Parabéns. Acertamos. Você tirou um de um. Isso aí. Parabéns. E tá feito. É isso aí. Já fez tudo. Ok? Finalizei aqui, ó. Você já fez a resposta. Você automaticamente tá vendo que você já fez? Tá pronto. Tá feito. Qualquer dúvida, vem aqui. E tá feito a situação. Fechou? Vamos lá. Vamos voltar. Vamos voltar. E aqui são materiais online. Então o professor também pode deixar à disposição alguns materiais. E sabendo que esse aqui não vai ter prazo de entrega. Quando que vai ter que entregar. E assim sucessivamente. Fala, meu amiguinho. Só um último recado que o Gordinho esqueceu de te avisar. É que no seu celular, tá bom? No seu celular, você tem mais uma opção de entregar atividades. Tá bom? Então, olha que bacana. No seu celular, quando você clicar na sua atividade. Aqui, quando você for enviar ou adicionar ou criar. Quando você clicar nisso aqui. No teu celular vai oferecer a opção tirar foto. E essa é uma opção também que você pode enviar as atividades pro teu professor. Você, então, upa as fotos. E daí você consegue clicar aqui e enviar pro teu professor. Então, essa foi só a última coisinha que eu esqueci de explicar pra vocês. Tá bom, gente? Tchau, gente.